A Anitta está namorando com Murda Beats, ela está apaixonadíssima, já fez vídeos com ele nas redes sociais, faz questão de não esconder o romance mesmo. Anitta e Murda Beats é o novo casal do momento. Pra quem não sabe, ele é um produtor musical e é lá da gringa, ela gosta só de coisa lá da gringa agora, a mina tá enjoada. Mas o que aconteceu foi o seguinte, a Anitta apareceu beijando um segurança, ela estava fazendo um show e de repente ela vai lá e dá um beijo no segurança, acho que ela gostou do segurança ali, achou o segurança bonitão, foi lá e deu um beijo nele, segurou o rosto dele assim, enfim, uma situação muito estranha mesmo. E aí Anitta, você estava namorando ou não estava minha amiga? Ela se pronunciou sobre o assunto, confiram só o que ela disse. Não gente, eu não beijei o cara, pelo amor de Deus, primeiro que isso seria assédio, e o segundo porque eu tenho namorado, que não ia gostar porque não é moderno, RS, alguém arranja esse vídeo com ângulo de frente. Até agora não apareceu um vídeo com ângulo de frente, só que assim, por mais que a Anitta não tenha beijado esse cara, ela chegou bem perto ali né, pegou no rosto dele. Sei lá Anitta, não sei não hein, se você estava com outra intenção aí. E sim, parece que rolou um selinho ali, pelo menos uma encostada ali, boca a boca né, pelo menos o nariz encostou, fala a verdade. Fato é que a Anitta se sentiu atraída ali pelo segurança, isso é inquestionável. E aí, será que o namorado dela gostou dessa situação ou não? E iremos conferir as próximas cenas desses capítulos, e aí eu trago aqui pra vocês com todas as informações se a Anitta vai continuar ou não namorando depois desse caso que aconteceu aí. No mais, é isso, muito obrigado por terem assistido esse vídeo, continuem ligados aqui na nossa página pra não perderem absolutamente nada. Até a próxima meus amigos, e tchau!